A Polícia Civil, com o apoio de policiais do estado de Santa Catarina, deu cumprimento ao mandado de prisão contra um homem de 29 anos investigado pelo mesmo tipo de crime, estupro de vulnerável. Segundo as investigações, o crime ocorreu no dia 3 de setembro do ano passado, na Comunidade Mãe dos Homens, área rural de São Sebastião do Maranhão, aqui no Vale do Rio Doce. A vítima é uma criança, que na época tinha 11 anos. Tudo teria acontecido em uma festa. O delegado Tales Borges Muniz gravou um vídeo. Durante uma festa naquela comunidade, o investigado abordou uma vítima que tinha na época 11, em 11, 12 anos de idade, levando a uma lugar e consumando os atos de vidros. E, após o seu intento criminoso, refugiu para a cidade de Araguarim, Santa Catarina, conforme levantado pela inteligência e pelos investigadores aqui da delegacia. Realizamos, então, as dirigências investigativas necessárias, representamos pela missão preventiva, foi defesa pelo juízo. Então, como descobrimos que ele estava no estado de Santa Catarina, entramos em contato e fizemos uma força tarefa com a Polícia Civil e com a Polícia Militar de Santa Catarina. Depois do dia e gradually, depois do dia 30 anos de idade, levando os atos de vidro em alta parte. ımız影 história com a Polícia Militar de Santa Catarina・・・ Querida alguma coisa também...